Olá meninas e meninos, moças e rapazes, todo mundo aqui ligadinho, que bom você que caiu aqui de paraquedas ou mesmo se interessou no assunto, legal, que bom que você está aqui, que possamos fazer esta leitura juntos e se você quiser pode começar hoje e depois acesse a playlist aqui do canal Cristão Gospel, ok? E aí está aí com a sua Bíblia em mãos? Então vamos lá! Ficamos de ler aqui o livro de 2 Samuel capítulo 22, do versículo 21 até o capítulo 23 Recompensou-se-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos me retribuiu porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus Porque todos os seus juízes estavam diante de mim e de seus estatutos me não desviei Porém fui sincero perante ele e guardei-me da minha iniquidade E me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos Com o benigno te mostras benigno, com o varão sincero te mostras sincero Com o puro te mostras puro, mas com o perverso te mostras de avesso E o povo aflito livras, mas teus olhos são contra os altivos e tu os abaterás Porque tu, Senhor, és a minha candeia e o Senhor clareia as minhas trevas Porque contigo passo pelo meio de um esquadrão, pelo meu Deus salto um muro Uhul! O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada Ele é o escudo de todos os que nele confiam Porque quem é Deus, senão o Senhor, e quem é o rochedo, senão o nosso Deus Deus é a minha fortaleza e a minha força E Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho Faz Ele os meus pés como o das cervas Me põe sobre as minhas alturas Extrui as minhas mãos para pelejo De maneira que um arco de cobre se quebra pelos meus braços Também me deste o escudo da tua salvação E pela tua brandura me vieste a engrandecer Alargaste os meus passos debaixo de mim E não vacilar os meus artelhos Persegue os meus inimigos e os derrotei E nunca me tornei até que os consumisse E os consumi e os atravessei De modo que nunca mais se levantaram Mas caíram debaixo dos meus pés Versículo 40 Porque me singiste de força para peleja Fizeste abater debaixo de mim Os que se levantaram contra mim E deste-me o pescoço de meus inimigos Daqueles que me tinham ódio E os destruí Olharam, porém, não houve libertador Sim, para o Senhor não Porém, não lhes respondeu Então os moí como pó da terra Como lama das ruas Os trilhei e dissipei Também me livraste das contendas do meu povo Guardaste-me para a cabeça das nações O povo que não conhecia me servirá Os filhos de estranhos se me sujeitaram Ouvindo a minha voz me obedeceram Os filhos de estranhos descaíram E cingindo-se saíram dos seus encerramentos Vive o Senhor e bendito seja o meu rochedo E exaltado seja Deus a rocha da minha salvação O Deus que me dá inteira vingança E sujeita os povos debaixo de mim E o que me tira dentro dos meus inimigos E tu me exaltas sobre os que contra mim Se levantam do homem violento me livras Por isso, ó Senhor, te louvarei Entre as nações e entoarei louvores ao teu nome Ele é a torre das salvações do seu rei E usa de benignidade com o seu ungido Com Davi e com a sua semente para sempre Amém Do capítulo 23 até o versículo 23 Nós já adiantamos Em seguida, vamos para o livro de Salmos Capítulo 122, versículo 1 ao 9 Enquanto que você acha aí, eu vou ler Orando os salmos Peça ao Senhor que dê a paz aos cristãos Em vez de contendas e divisões E que de Israel, seu povo escolhido Paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo, o Messias Achou aí o título? Oração para que a paz de Jerusalém continue Cântico dos degraus de Davi, versículo 1 do capítulo 122 Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida Aonde sobem as tribos, as tribos do Senhor Como testemunho de Israel Para darem graças ao nome do Senhor Pois ali estão os tronos do juízo Os tronos da casa de Davi Orai pela paz de Jerusalém Prosperarão aqueles que te amam Haja paz dentro de teus muros E prosperidade dentro dos teus palácios Por causa dos meus irmãos e amigos irei Haja paz em ti Por causa da casa do Senhor, nosso Deus Buscarei o teu bem Amém! Agora vamos para o livro de Provérbios Capítulo 16, versículos 19 e 20 Mas para que o vídeo fique bem interativo Quem irá fazer essa leitura será você Achou aí? Vamos lá começar depois do 3 Vou acompanhar daqui, hein? 1, 2, 3 Muito obrigada pela sua leitura Vou até repetir esse versículo 19 Que é muito interessante Melhor é ser humilde de espírito Com os mansos Do que repartir o despojo com os soberbos Nossa, a Bíblia é muito atual Bem, finalizamos aqui este dia Agora note aí o que vai ser lido Para adiantar o vídeo de amanhã O livro de Ato dos Apóstolos, capítulo 3 Do versículo 1 ao 26 Salmos, capítulo 123 Do versículo 1 ao 4 E Provérbios, capítulo 16 Do versículo 21 ao 23 E leremos juntos aqui O livro de 2 Samuel Capítulo 23, versículo 24 Ao capítulo 24 Até o versículo 25 E desde amanhã Temos um encontro marcadinho Vou ficar aqui gravando Para o vídeo de amanhã Ok? Deixe aqui embaixo Seu comentário Alguma opinião Até mesmo sugestão Para os próximos vídeos E um like Um beijo Fique com Deus E tchau